Uma luz raiou súbito pelas físicas da porta. A porta abriu-se. Entrou uma mulher vestida de negro. Era pálida e a luz de uma lanterna que trazia erguida na mão se derramava macilenta nas faces dela e dava-lhe um brilho singular aos olhos. A mulher procurava com a lanterna na mão uma por entre essas faces, dormidas, um rosto conhecido. Talvez que um dia fosse uma beleza uma dessas imagens que fazem descorar de volúpia nos sonhos de Mancebo. Mas agora com sua tese lívida, seus olhos acesos, seus lábios vermelhos, suas mãos de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva disséreis antes. O anjo perdido da loucura. Quando a luz bateu em Arnold ajoelhou-se. Quis dar-lhe um beijo. Alongou os lábios. Mas uma ideia assustou-lhe um beijo. Ergueu-se. Quando chegou a Joana que dormia um riso embranqueceu-lhe os beiços. O olhar tornou-se-lhe sombrio. Badia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Sim, sei que mudei, meu eterno amante. Já não sou mais a bela como antes. Antes era a Giorgia, a virgem. Agora é a Giorgia, a prostituta. Não, não é laudições, não. Compaixão, Arnold. Esse seu adeus tem que ser longo como a vida. Não me chame Arnold. Me chame a tu, comandante. Arthur, não me ouves? Obrigado, Arthur. Obrigado. Arthur, eu só vim aqui te dizer adeus. Arthur, eu morrerei, Arthur. Não tem medo de morrer. De que me impasse o sonho da morte? Apenas morrerei. Giorgia, beijem-me. Beijem-me agora. Giorgia, 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 Giorgia. Não, não. Não se me fez sentido. Ei, de me matar. Ah, ah, ah On the day that you were bored The angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkled moonless in your hair Of golden starlight in your eyes of blue